Fala meus queridos, aqui quem fala é o Juan do canal Caverna do Naur E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma informação bem importante Ou seja, como pegar a habilidade de tomada no jogo Control O novo título da Remed, o estúdio responsável por criar Alan Wake e Quantum Break Então vamos lá, assim que vocês pegarem o coletável, vocês vão desbloquear esta missão aqui Vou mostrar aqui na tela o nome O nome da missão é uma plateia cativa Nesta missão você precisa acessar este dispositivo que está preso nesta sala aqui Mas como fazer isso? Então, vocês vão até esta direção Na parede aqui você vai ver a solução do pouso, do enigma Essa solução antes de estar aqui Aí vocês vão até aqui e vão acessar este painel Como vocês podem ver no canto superior direito está a solução ali Está vendo? Aí é só ajustar aqui E desbloqueamos a porta Agora a gente vai em direção até aqui O jogo tem muito dessa multimídia que são fitas cassetes Filmes na TV E eles contam sobre o universo e a história do jogo Então eu recomendo vocês ouvirem e assistirem a todos os colecionáveis Se quiserem entender o universo do jogo com profundidade A gente consegue acessar este objeto de poder Toda vez que a gente acessa um objeto de poder Nós somos teletransportados para esta dimensão Onde precisamos realizar determinados objetivos para conquistar as habilidades O objetivo aqui é usar a tomada para completar o desafio do plano astral Então vamos nessa Eu só não sei qual botão é a tomada porque o jogo não diz né Ah, também não tem um botão Ah, tomada com o quadrado Pena que eu matei o cara antes Caralho, tem condado de arma, quer ser tão poderosa e tá matando com um tiro A tomada é basicamente o controle psíquico do personagem Você toma um inimigo e ele vai lá e vai atingir o outro Esses inimigos dourados não podem ser atingidos por gestos Então você precisa tomar inimigos para que eles façam o seu trabalho sujo Como vocês podem ver o life do inimigo tá baixando ali Missão concluída Nós temos agora a habilidade tomada ou ocupação psíquica Valeu galera Em breve só terei mais vídeos sobre control Incluindo um vídeo de análise Ou seja, tudo o que eu pensei e achei sobre esse jogo Até a próxima Se vocês gostaram deixa o curtir Se inscreve no canal e deixa o feedback nos comentários Até mais